E aí galera que acompanha o canal, tudo beleza? Galera, tô trazendo aqui pra mostrar pra vocês mais uma vez aí, um item que chegou do aplicativo Wish, comprado no aplicativo Wish, certo galera? Esse é uma balancinha digital, vocês podem ver, beleza? Vem com esse suporte aqui pra você colocar na mão, pra não ter perigo de derrubar, danificá-la, né? E se engata aqui pra você tapando o piso nela, certo? É, um itemzinho muito barato, paguei 13 reais com freto, tudo, com grosso, certo galera? Fazer o teste aqui, ó, com o pizinho aqui, vamos ver quanto que vai dar. Deixa eu zerar aqui primeiro, aqui tem que zerar, certo? Então vamos lá. Aqui já chegou, 260 gramas. Ele tá marcando 290, mas já foi usado um pouco, beleza galera? Aqui ó, 260, daí ele trava, certo? É, é um balancinha muito útil pra você que tem estabelecimento, né? Vende mercadoria por peso. E pra você que pesca também, que às vezes pega um peixinho fora do normal ali, e você quer garantir o peso dele, né? Certo galera? Muito boa essa balancinha, gostei demais. Ela tem entrada pra duas pilhas, não vem com pilha, certo galera? Usa-se pilha palito. Qualquer pilhazinha vai servir nela, ok? Pilha palito, certo? Então é isso aí galera. Mais um vídeo aí rapidinho aí, só pra passar pra vocês aí que esse aplicativo Wish, ele é muito seguro. Minhas compras todas chegaram. Certo galera? Então é isso aí. Um vídeo obrigado aí pra quem acompanha o vídeo. Deixa aquele joinha aí se gostou. Compartilha esse vídeo aí com os amigos aí. Se você quiser comprar essa balança e mais alguns itens, tem muita mercadoria de qualidade, preço bom nesse aplicativo. Indico com certeza, certo? Não ganho nada pra fazer propaganda, mais uma vez eu repito. Mas é muito bom. Tem mais mercadoria ainda pra chegar. Já chegou praticamente todas. Né? As que eu já pedi. Tem algumas em atraso aí, mas... Mesmo... É... Não chegar no prazo, vai ser reembolsado. Beleza galera? Então é isso aí galera. Obrigado a todos aí. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.